Música Vou conversar com o prefeito da cidade de Verópolis, Antônio de Braga, que vai falar sobre uma reta escavadeira que acaba de chegar no município, que foi um convênio com o governo federal, governo estadual e municipal. E evidentemente que é o desenvolvimento chegando também no município, né Antônio? Dizendo a você da nossa alegria, do nosso contentamento, de ter recebido uma reta escavadeira que veio da presidenta Dilma Rousseff, quero parabenizar ela e o governo do estado, e que vai vir mais coisa para a Verópolis, a prefeitura municipal que tem o esforço de procurar, requisitar, pedir, reivindicar e também assinar ofícios, inclusive o frete, a gente pagou o frete de uma pessoa para cá, com a gentileza do menino lá de São José de Lagoa Tapada, que nos trouxe a reta escavadeira para a Verópolis, e vai vir mais coisa, vai vir uma catrepila, vai vir um caminhão pipa, vai vir um caminhão caçamba, e mais uma pá carregadeira, que vai vir para o município de Verópolis. E estamos buscando mais coisa em Brasília, eu viajo do dia 4 para o dia 5 de novo, para a gente cobrar também, que eu tenho um pedido também de um trator de esteira, não sei se vai vir, vou cobrar, vou lutar, vou trabalhar, né? Verópolis tem que se tornar grande, igualmente o seu povo, que é grande, o seu povo é grande, o povo de Verópolis é um povo grande, grandioso, coração grande e espirituoso. Seis meses de governo, qual a avaliação que o senhor faz nesse momento da sua gestão até agora? Pereira, primeiramente, você tem que ter pé no chão. Eu estou com os pés no chão, com a Prefeitura, com o equilíbrio financeiro equilibrado, para poder atender às demandas das catástrofes que podem acontecer de queda de FPM. Eu preservo, primeiramente, a Folha, eu acho que a Folha e os fornecedores da Prefeitura Municipal de Verópolis estão em primeiro lugar. Depois é as obras. As obras é um andamento futuro. A partir do mês de outubro, nós vamos gastar as reservas que tem. É claro que eu estou investindo um pouco. Nós estamos fazendo uma praça lá, você viu, lá perto da quadra, poliesportiva, uma emenda do deputado Luiz Couto, que é o deputado Dono Antunino, e nós estamos complementando com 50 mil reais a mais. A praça era pequena, a gente mandou que fizesse maior, para que a gente complementasse. Então, nós fizemos um aditivo e colocamos, de contrapartida, 50 mil reais, para que a praça fosse maior, repito, como o povo de Verópolis é grande. E outra praça que eu tenho a intenção de fazer lá, perto da entrada da cidade, até a entrada da casa da família, é fazer aqueles canteiros, colocar bancos, arrancar aqueles pés de figo e botar uns pés de palmeiras, para mudar. A palmeira cresce na vertical e os pés de figo crescem na horizontal, e fica quebrando muito o calçamento. Eu quero mudar as plantas, ajeitar uma série de coisas, deixar as nossas cidades bem bonitinhas. Repito, o método maior é a folha de pagamento em dia. Se você quer saber, eu paguei no dia 21 de junho, para que todo mundo passasse o São João com o dinheiro no bolso. Foi isso que aconteceu, e eu vou trabalhar para que aconteça, sempre pagando dentro do mês trabalhado. O senhor recebeu recentemente o governador Ricardo Coutinho, na comunidade de Campo Alegre, uma escola moderna, bonita. E o senhor agradeceu algumas obras que o governo do estado também está realizando aqui no município. Eu tenho dito que ele é um baita do governador. Governador trabalhador, honesto e trabalhador. Eu comparei ele até com o Antônio Maris. Antônio Maris era aquele homem sério, trabalhador. O executor de obra do Ricardo Coutinho é esse homem. E que está trazendo, além de trazer a escola, está trazendo uma baita de uma estrada para nós. A estrada de Vierópolis vai redemocratizar a região. A região de Vierópolis vai dar uma guinada, vai dar uma levantada muito grande com essa estrada. Inclusive, eu tenho um loteamento ali, que a gente abriu um espaço para vender os terrenos, e a gente está vendendo muito, mas é devido a essa estrada. Então, isso tudo flui e contribui. Veja o quanto essa estrada vai trazer de bom para a Vierópolis. Com relação à estrada, parece que tem falado que a estrada parou, não está mais fazendo nada. Enfim, o senhor como prefeito, quais informações o senhor tem a repassar com relação à construção dessa obra? A estrada não parou. A estrada está indo, está seguindo. O problema é que tem duas indenizações de duas casas. O governador vai indenizar as duas casas. As duas casas, repito, depois que indenizar as duas casas, é que vai ter um ritmo, a obra vai ter o ritmo acelerado. A obra tem duas pontas já prontas, falta fazer mais duas. É por aí que vai seguindo. A obra não está parada. Esse governo que está aí, o governo Ricardo Coutinho, ele não para a obra nenhuma. Ele segue. Ele é um homem trabalhador, um espírito trabalhista, é um trabalhador. É muito trabalhador e essa obra não para. Pode ter certeza disso. O povo de Vierópolis, da região, pode ficar tranquilo, que o governador daqui para o final do ano está integrado na estrada de Vierópolis. Sim, ele me diz. Vamos falar um pouco sobre política. Se comenta a questão do afastamento, doutor Marcos, da sua gestão. Muitas pessoas falam sobre isso. Ninguém viu falar pessoalmente a sua figura. Doutor Marcos, até o presente, nega qualquer rompimento político que tem com o seu grupo, que o senhor foi vice dele, do grupo dele. Enfim, como é que está a aproximação entre o senhor e o doutor Marcos? Essas conversas que circulam na imprensa da Paraíba, inclusive daqui da cidade de Sousa, de rompimento político entre o senhor e o doutor Marcos. Isso procede, doutor de Braga. Bom, Pereira Júnior, tem estremecimento? Tem. É indagável que tem. Agora, eu preciso que tenha uma conversa. Não se rompe por romper. Preciso que se sente na mesa, conversa, se discuta, e veja quais são os problemas que estão existindo. Que para todo problema existe solução. E nós temos solução para tudo. Agora, eu preciso que sente, converse, tenha diálogo. E nesse diálogo sai uma solução. Eu mandei umas três, eu fui quatro pessoas do meu governo, que fez parte do governo de Doutor Marcos, que está no meu governo, para o cercar e conversar, se aproximar, para que a gente tenha uma conversa ampla, aberta e franca. Eu vejo aí a politicagem de Verópolis acontecendo, acontecendo uma política que terminou a outra ano passado. Nós estamos administrando o município de Verópolis. Eu não estou preocupado com política no momento. Eu estou preocupado no quadriênio, os quatro anos que eu estou administrando. E administrando com veracidade dos fatos, e que vamos trabalhar muito. Esse governo vai trazer muita coisa para a Verópolis. Vocês podem ter certeza disso. Vai ser o maior prefeito que a região já deu. O maior prefeito que a Verópolis teve, e que essa região vai ter. Salário em dia, as obras dando andamento de chegar, chegando motão noveladora, chegando reto-escavadeira, vai chegar caminhão, vai chegar pipa, vai chegar outra para a carregadeira. Estamos trabalhando para que venha muita coisa para a Verópolis. É assim que se trabalha. Nós temos o objetivo de fazer 150 casos esse ano. Por que eu vou me preocupar com política? A política em 2016, eu não sei nem se eu estou vivo lá, para quem me preocupar com política. Aí estão fazendo... A campanha já começou faz tempo. É um episódio aí, política todos os dias, um correndo para o canto, outro correndo para o canto, bebendo, fazendo farra. Eu não vou na onda nessa seara, porque nós não temos política agora. Nós temos política agora do Conselho de Tutelar. Eu não sou candidato do Conselho de Tutelar? Eu não sou candidato do Conselho de Tutelar. Quem é candidato do Conselho de Tutelar é Pipi, o FZ Antigo e mais outras pessoas que são candidatos. Eu não sou candidato. Por que eu vou me preocupar com política? Eu vou me preocupar com a administração de Verópolis os quatro anos como um todo. Todos os dias que eu vou me deitar, eu me benzo e peço a Deus felicidade e coragem para que traga muita, muita coisa para a Verópolis. Eu até pedi, Pereira, que havesse uma união múltipla das forças políticas de Verópolis. Mas aqui é uma guerra. Aqui é uma guerra. que essa guerra seja no bom sentido. Seja no bom sentido de trazer alguma coisa para a Verópolis. Isso é as ideias que o Conselho de Braga tem. Prefeito sempre humilde no meio do povo. Agora, se caso lá na frente, lá na frente, lá na frente, se caso, eu entendo que se a política dá certo para mim, eu não dá. Pereira, eu sou muito inteligente para perceber isso. Gente, vocês podem se unir no momento certo da campanha, se diz assim, o Conselho de Braga me apoia, eu tenho um espírito humanitário, eu sou tão humilde. Apoie qualquer um, meu irmãozinho. Não dando para mim, opie qualquer um. Agora, eu vou trabalhar muito. Se trabalho valer alguma coisa, nós estamos de pé e a ordem para participar da eleição de novo. Agora, se caso o povo não compreender essa doutrina de trabalho, o povo é que sabe julgar. Em 2016, o povo vai julgar. Agora, repito, no que se trata de Doutor Marcos. Doutor Marcos é um cidadão de bem e eu acredito, na minha concepção, que ele não vai entrar na nossa seara desse povo. Porque ele pediu duas coisas a mim em Brasília. Foi para amparar a situação de uma pessoa dele, na prefeitura, e de não entregar a prefeitura o outro grupo. Não é eu que estou entregando. Eu estou no meu canto, eu estou no PTB, do mesmo jeito que fui eleito, moro na minha casa, no mesmo canto que eu fui candidato, ainda estou morando aqui. Agora, para ser candidato a prefeito de Veró, tem que vir morar aqui. Então, o senhor considera, Doutor Marcos, um aliado, né? Ainda, até então, eu considero um aliado. Não sei até que ponto chegou esse desfecho. Você sabe quem é que criou o tumulto, né? Eu não sou de criar tumulto, eu não sou de estar bebendo cachaça em barra, fazendo tumulto, soltando bomba, e não encosta perto deles. Eu não estou vendo. Para mim, eu fico olhando assim, achando assim, eu fico até rindo. Eu tenho pena, porque uma cidade pequena, pobre, e que precisava de ter união política, união de forças, para que essas forças políticas se agregassem e trouvessem mais coisa para a Veró. Se nós estamos trazendo essas coisas que vêm aí, vamos pedir os deputados que vocês votaram para trazer mais coisa, mais praça, mais quadra. Nós temos uma quadra para construir, cobrir na cachoeira. Nós temos um ginásio poliesportivo para vir para a Veró. Já tudo certo para vir. Nós temos um abastecimento d'água de cachoeira e um burana todinha, que é quase 4 milhões. Vamos fazer isso? Vamos arrumar outro abastecimento d'água para o Campo Alegre, para aquela outra região. Vamos trabalhar em conjunto, vamos pensar no bem coletivo e nem no individualismo. Não faça isso, não. Isso é triste que isso esteja acontecendo. Pois não. Antônio de Braga, obrigado pela sua participação e a administração de Antônio de Braga está em pé, continua viva e evidentemente trabalhando em prol desse município. Eu que agradeço pelo espaço que você me deu, pela gentileza que você está nos prestando na Vierópolis. Você não está fazendo Contônio de Braga isso aqui, você está fazendo a Vierópolis, Vierópolis como um todo. E quero convidar vocês para ir para o casamento do doutor Ricardo, com a filha de Zé Neto, nossa amiga Zé Neto. Um abração, viu Pereira? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho